E aí! Oi, eu sou o Augusto Pessoal, sejam bem-vindos do meu canal. Quem não conhece, sou o Augusto Rodrigo, sejam bem-vindos do meu canal de amor, crescimento pessoal e dicas. Todo domingo e feira é dia de vídeo, zoeira. Tamo junto, se inscreve, deixa o like, se compartilha antes de vocês que estou tentando chegar aos 1.500 inscritos. Muito obrigado por vocês estarem aqui e hoje o vídeo, ele é sobre o luva de pedreiro. Por quê, mano? Eu vi um vídeo desse cara e eu vi que o cara é hiper-mega-power-blaster humilde do caramba, que eu nunca vi igual. O cara... Desculpa a voz, é que eu tô gripado, né? Metade do Brasil tá gripado enquanto tosse o cachorro. Mas então... Eu vi um vídeo do cara falando que nunca experimentou batata frita e ele falando que os amigos dele ajudaram ele e o que der pra ele, dar pros amigos dele também. Aí eu fui ver um pouquinho mais sobre esse... Ó, propaganda de graça passando aqui, né? Fui ver um pouco mais sobre ele. Realmente é um cara muito humilde, o cara simplesmente bombou. O Instagram postou o vídeo dele. O nome dele é Ian Ferreira. Ele fez mais de 80 milhões de visualizações no YouTube, que é a menor rede social do cara. Pra você ter ideia. E esse empresário dele aí, ó, que eu tô mostrando aí na tela agora, pegou ele, né, pra empresariar e tal, tal, tal. Gente, e depois o Luiz Pedreiro fez uma live lá falando que tinha 7.500 reais na conta e isso não bate porque é o seguinte, o cara fez... O Luiz Pedreiro, ele fez comercial... Não tô lembrando agora, mas eu vi ele fez collab da Amazon, gente. Amazon. E olha pra vocês terem ideia, ele é o maior influenciador no meio esportista do Brasil e ele tem um dos maiores engajamentos do planeta, do mundo. Ele tem um dos maiores engajamentos do mundo. Simplesmente, eu nem sei falar a dimensão de quanto que daria um canal desse aí. O único... E outra coisa que eu penso é que ninguém defendeu, ninguém falou nada, ninguém fez o vídeo. O único cara que eu vi fazendo o vídeo foi o Gelli, que eu gosto dele. O canal dele é Dicas do Gelli. Passa muita dica boa, eu uso as dicas do canal dele no meu canal. E o Gelli tava falando lá que ele, em média, com 80 mil agilizações, ele poderia ter tirado aí, no mínimo, 8 mil dólares. Pro cara ter 7.500, não mudou nem o lugar onde ele tava. Fora a Amazon, velho. A Amazon fez a propaganda com o cara. Então, pelo engajamento e o tanto de seguidor que ele tem... Gente, o Instagram repostou o vídeo do cara. Não, não tô falando ele repostou no Instagram. Eu tô falando o Instagram. O Instagram, o próprio Instagram, o Instagram do Instagram, entendeu? O Instagram do Instagram. Postou foto do cara. Foto não, vídeo do cara. Que é o nome do padre do Pedro Santo, receba. E eu usava muito esse recebo aí em casa. Minha mãe, ela é muito religiosa. Aí ela vê muita live de oração. Aí eu fico assim com ela. Eu vou te dar mil reais, hein? Receba, receba. Ou então você vai me dar mil reais, mãe, receba. Aí ela ficava assim. E acaba que pegou. E, cara, eu achei engraçado. Não aparecia ninguém pra defender e tudo mais. Eu tenho certeza que se eu tivesse feito alguma coisa de errado, apareceria um bilhão de gente aí. Até do buraco negro aí pra poder falar das coisas. Simplesmente... A outra coisa, gente. Simplesmente é... Falar um tempo pra vocês. Meu canal com mil inscritos que eu tenho, mil e pouquinhos inscritos, dá 20 dólares por mês. Você imagina 80 milhões de milizações, quanto que esse cara não faz? Entendeu isso? Meu canal no YouTube não é uma renda pra mim. Eu faço porque eu gosto, é hobby. E, é claro, pra divulgar meu stand-up, divulgar meus vídeos que eu fui puteado e vou ter certeza de assistir o meu stand-up. Assista agora. Tá aqui no meu canal, que é meu primeiro stand-up. Só procurar aí. O cara, o empresário dele, não vou falar o nome do cara, mas o empresário dele trocou o nome do canal do Luva de Pedreiro pelo nome dele, da assessoria dele. A placa do Luva de Pedreiro saiu com o nome do empresário dele, com a assessoria do empresário dele, velho. Eu tô dizendo que eu tô cheio de remédio no botifo, esses remédios de gripe deixam a gente lesado. Mas, na boa, o cara é tão burro, esse empresário dele, se ele tiver roubando, a gente não pode chegar aqui e falar o que ele tá fazendo. Mas, se ele tiver roubando, se ele tiver roubando, se ele tiver roubado também, ele é tão burro que, com o engajamento e o crescimento que o Luva tem, ele, como empresário do Luva, ele ia ganhar muito do cara ao longo prazo. Ele não precisava de roubar, se ele estiver roubando, não estou julgando nada. Mas, é sacanagem, o cara realmente é um cara humilde. O cara ia ganhar muito ao longo prazo em cima do Luva de Pedreiro, por conta do engajamento do cara, do crescimento dele. O crescimento dele é fenomenal. Só que, se o cara tiver preferido roubar, foi uma tremenda burrice o que ele fez. Porque, gente, é inviável, é impossível, as propagandas que ele fez, inclusive, pra Amazon, o cara ter 7.500 reais na conta bancária dele. Tem como não, não tem jeito não. Pra vocês terem ideia, eu vou contar um caso que aconteceu comigo, que é o seguinte. Há um tempo atrás, pra quem não sabe, eu canto também, né? Quem sabe eu cante aí um dia aí no canal. E apareceu uma galera aqui na sociedade artística, como se fosse uma sociedade artística. E chamou uma galera da região pra poder juntar essa galera e empresariar a pessoa que for de teatro, que fosse de cantar, dança, etc. Só que no contrato deles, na época, eu fui analisar, eles tinham 10 anos de ganhar 65% em cima de tudo que a gente produzir. Ou seja, é um absurdo. Pode ser que... Ou seja, talvez seja até uma tacada, quem sabe eles não acertavam alguém ali, que fosse bombar em alguma coisa e aí eles ganhavam. Outra coisa que aconteceu comigo, posso contar pra vocês, a gente já fumia, não vai sair daqui. Que... A minha biscoitão de travesseiro que eu comprei, boa demais pra eu dormir. O cara queria me empresariar pra poder fazer teatro, os vídeos no Instagram, TikTok, continuar com o YouTube. Só que ele ia ganhar metade de tudo. Ele ia me ajudar no início, só que ele ia ganhar metade de tudo, pelo menos 7 anos que era que tava no contrato lá. Eu também não aceitei. Por quê, velho? Eu prefiro crescer devagarzinho, fiz meu showzinho, meu primeiro ali, depois faço outro aqui, faço ali, do que acabar caindo na mão de umas pessoas dessas que vai acabar... Né, vai cair na gente. Só que o que acontece também, muitos artistas já foram passados pra trás e lesados. Assim como pode ter acontecido com o Lupa de Pedreiro, que foi o seguinte. Tem artista que quando bomba, ele não faz a menor noção de quanto ele pode ganhar por mês. Ou quanto ele pode ganhar por show ou patrocínio. Por exemplo, eu fui convidado pra fazer um show stand-up a uma hora e meia de BH e o cara perguntou o meu cachê e eu não tinha a mínima ideia do quanto era. Aí eu fui lá, conversei com o cara e tal, e aí tá em fase de ida e ida, vai ou não vai e tudo mais, porque agora em alguns lugares voltou questão de máscara e de onda de Covid, né? Aí, rapaz, tem relatos de muitos artistas, inclusive tem a casa dos artistas que recebem, muitos artistas que foram, perderam tudo, ou não cuidou, não teve na educação financeira. Uma coisa que eu também ensino aqui no canal, que era algo que eu não tinha. Por exemplo, o cara fecha, o empresário do cara, fecha 100 mil. Um patrocínio, por exemplo, vai fazer propaganda da internet, sei lá, é internet. Aí, ou de uma câmera, aí passa pro cara, sei lá, 20 mil. No caso do Luva, diz que o empresário ganhou, foi em média, 2 milhões de reais, e pro Luva de Verdeiro ter 7.500 reais na conta, que isso daí? Enfim, galera, não vou entrar muito nisso, mas é um negócio a se pensar. É uma coisa que eu acho que a cara desse cara deveria estar estocada em todos os lugares, até que se prove o contrário, porque tá esquisito pra caramba. Falei o que eu tinha pra falar, falei o que eu quis falar, tamo junto, muito obrigado de vocês estarem aqui. Infelizmente, se eu tivesse mais voz, eu entraria ajudando mais esse cara, mas quem sabe no futuro, eu tenha um público maior, eu possa fazer muito mais pra gente assim. Porque o cara parece que é um cara realmente humilde e bom, diferente desse empresário dele, que parece que é culpado, que não pode falar que é culpado. Então tamo junto, até a próxima, tchau. E vai assistir mais stand-up, hein?